Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que supostamente aconteceu para a live de Deville Novaes ter um número muito abaixo do esperado Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra todos vocês que eu não tenho nada contra a Deville Novaes Todo esse assunto aqui que eu estou falando pra vocês são tudo dúvidas aí dos fãs que vieram lá no meu direct, no meu Instagram Se você não me segue, é só me seguir, quiser mandar algum recado, quiser mandar alguma sugestão de vídeo, é só me mandar no meu Instagram que é Então eu vou falar tudo isso aqui pra vocês, mas reforçando, eu não tenho nada contra a Deville Novaes As coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, vocês podem estar depois lá e dar uma olhada que são tudo verídicas Então, é, como eu falei pra vocês né Então rapaziada, o que acontece é que ontem, no último domingo, dia das mães, aconteceu a live de Deville Novaes Até aí, tudo bem, uma live normal como de qualquer outro cantor que está acontecendo agora Só que teve uma coisa que chamou bastante atenção dos fãs, foram os números da live Eu sei que essas lives não é competição para ver quem vai pegar mais visualização simultaneamente Quem vai ter mais visualização ao total de todos, só que é uma coisa assim que chama bastante atenção Eu sei que a live, o intuito é de ajudar as pessoas, mas o mesmo momento é uma live que faz o cantor ficar mais próximo dos seus fãs Nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo E como eu falei, ontem foi a live de Deville Novaes, só que os números surpreenderam muito os fãs Deville Novaes no seu canal oficial no Youtube tem 15 mil inscritos Um número muito bacana aí, não é um número ótimo para um cantor do nível de Deville Novaes E no final da sua live aí, os números não foram muito bem Os números muito abaixo de um artista do tamanho de Deville Novaes Hoje pela manhã quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, hoje é que data, hoje é dia 11 Hoje dia 11 eu estou fazendo esse vídeo, a de manhã quando eu olhei as visualizações Estava em 50 e pouco mil visualizações Para vocês terem noção, um artista do tamanho de Deville Novaes, como eu falei, não tenho nada contra ele Deville Novaes aí foi um cantor que fez sucesso nos quatro cantos do Brasil Vamos começar logo pelo estádio que o Arrocha surgiu, que foi a nossa Bahia Deville Novaes fez sucesso na Bahia, em Alagoas, em Sergipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo Até turnê fora do Brasil, Deville Novaes fez Para vocês terem noção, Deville Novaes já fez participação no show do cantor número um do Brasil na atualidade Gustavo Lima Cara, Deville Novaes, para mim, ele está dentro ali dos grandes cantores de Arrocha do momento Para mim, eu não sei a sua opinião, mas a minha é essa Ou, a música Oi Nego foi uma música que fez bastante sucesso E várias lodo no Dubai, várias outras músicas Deville Novaes, para mim, na minha opinião, está entre ali os artistas Pablo, Silvano Salles, Tayroni Eu nem falo o Thierry, porque Thierry começou a fazer sucesso desse ano para cá Tem uns quatro meses aí que Thierry está no auge Mas Deville Novaes, desde ali do final de 2017, 2018, que ele vem aí fazendo sucesso Já foi até em programa de televisão Cara, é muito preocupante Eu espero que Deville Novaes esteja vendo esse vídeo E assim, até vai um conselho para ele É um modo assim de ele pensar Para essas lives deles, não só a live aqui no YouTube Que eu tenho prestado atenção nisso Mas também lá em seu Instagram Para vocês terem noção, não, vamos terminar logo o caso aqui do YouTube Então, a live de Deville Novaes, hoje, está nesse horário que eu estou fazendo esse vídeo Está com 60 mil visualizações 60 por quase 70 mil visualizações Mas Emerson, isso é um número bom? Gente, claro que não Aí alguns de vocês vão falar Ah Emerson, mas o canal de Deville Novaes tem 15 mil inscritos Então os números estão muito bons Claro que não Esse número, se fosse para mim, Emerson Isley Seria um número assim, muito top, muito grande Mas quando fala de uma figura pública De um cantor que fez sucesso em todo o Brasil O número é muito baixo, cara Muito baixo mesmo Por que você está falando isso? É, vou lhe dar aqui alguns exemplos É, até me desculpe Aqui se eu vou citar o número de alguns cantores É, esse vídeo não tem intuito assim De dividir ninguém, botar ninguém contra ninguém Mas só vou citar aqui um grande exemplo É, um exemplo é de Kevin Johnny e Deville Novaes Nada contra Kevin, eu sou muito fã do Kevin Fiz até estrangeiro aqui no canal Mas assim, eu assisti a live de Kevin E bateu, se eu não me engano Foi 30 ou 40 pessoas 30 ou 40 mil pessoas assistindo simultaneamente E hoje a live dele está com quase um milhão de visualizações Mas Emerson, o que tem Kevin e Deville Novaes? Kevin Johnny é um artista que está surgindo agora E o futuro dele vai ser muito brilhante Porque o cara canta demais O time de voz dele é muito top E mais assim Querendo ou não, em questão de sucesso Kevin Johnny é aquele cantor que está estourado ali no Nordeste Na Bahia, em Sergipe E Deville Novaes é um cara que está estourado E foi estourado aí em todo o Brasil Mas para vocês tirarem os números aí Quase um milhão de visualizações Na live de Kevin Johnny Já na live de Deville Novaes 70 mil pessoas Como é isso? Kevin Johnny está fazendo muito sucesso Mas Kevin Johnny ainda não teve aquela música chiclete para grudar em todo o Brasil Mas Deville Novaes teve a música Oi Nego Que estourou em todo o Brasil Vários artistas aí regravaram essa música Como eu falei para vocês Nada contra Kevin Johnny Só estou fazendo aqui uma comparação Para vocês terem noção De que a live de Deville Novaes Querendo ou não Eu sei que alguns fãs dele vão vir aqui me xingar Ah, você está criando polêmica Você fala mal de Deville Novaes Não estou falando mal de ninguém É os números aí que vocês podem olhar E com certeza você que é fã dele Você mesmo que é fã Você vai concordar comigo Que ontem a live Os números foram muito baixos do esperado Reforçando como eu falei de novo Eu sei que essas lives não tem intuito aí nenhum De causar polêmica De assim trocar assim Uma disputa de visualização Mas nós que é da mídia Nós que fica sempre nos cantores de arrocha Nós vemos aí que essas lives também ajudam demais os cantores E com Deville Novaes Como eu falei para vocês ontem Os números assim não foram muito top Como eu falei também Eu vou citar outro exemplo aqui de Deville Novaes Mas também que está deixando nós fãs preocupadíssimos Eu mesmo como eu falei para vocês Eu gosto demais de Deville Novaes Desde 2018 que eu acompanho ele Ele bem sabe disso Eu já falei isso para ele algumas vezes Já conversei com ele alguma vez Não sou amigo dele Mas já conversei com ele aí umas duas ou três vezes Lá em seu Instagram por exemplo Deville Novaes tem mais de 2 milhões de seguidores Cara Emerson 2 milhões de seguidores Milhões Deville Novaes vai fazer uma live lá no Instagram A live bate 2 mil pessoas Estimando simultaneamente 5 mil pessoas Ah Emerson Mas esse número aí está muito top Cara Claro que não está top Cara Você já fez as contas de 2 milhões de pessoas Que tem lá no seu Instagram E só dá 5 mil pessoas Os números são muito baixíssimos Aí eu vou citar outro exemplo para vocês aqui Que eu não estou tentando fazer competição Nem causar polêmica nem nada Eu vou citar outros números aqui Pablo Pablo tem 1 milhão de seguidores eu acho Pablo fez uma live lá no seu Instagram Esses dias recentemente Quando eu for assistir Tinha 15 mil pessoas assistindo A pessoa que tem 2 milhões de seguidores E o outro Ter 1 milhão de seguidores Um com 2 milhões Para bater 1.500 2 mil pessoas assistindo Simultaneamente E o outro com 1 milhão Bater 15 mil pessoas Ou não sei o que está acontecendo aí Mas é um caso aí Que está sendo bastante assim Preocupante para mim Que eu sou fã de Deville Novaes E eu acredito que você que acompanha O artista de perto também Está preocupado aí com esses números Mas eu não estou aqui para dar minha opinião Só foi assim Trocando uma ideia com vocês mesmo Que eu vi a necessidade De trazer esse conteúdo aqui para o canal E trocar essa ideia com vocês Mas eu gostaria que você deixasse A sua opinião sobre o caso O que você acha que está acontecendo Com a carreira de Deville Novaes Que os números aí não estão assim Não estão sendo Não estão sendo aqueles números assim Que nós que é fã Que nós que acompanha o artista Esperava Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando O seu comentário E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho de notificações Que é para você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal Lembrando todos vocês Que mais cedo eu postei aqui A história de Moreno no Capri Se você quiser É só acessar o link Aqui na descrição Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui E eu espero vocês No próximo vídeo 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 No próximo vídeo